Precisamos conhecer as nossas crianças e adolescentes e protegê-los da violência sexual. Conhecer quer dizer acolher, fazer-se presente, escutar e aceitar o ritmo. Proteger significa estar atento, garantir tranquilidade e segurança. As crianças não devem ser apresentadas às maldades do mundo. Para elas o mundo é bom e belo. Já para os adolescentes o mundo é verdadeiro. Não podemos negar a inocência nem os sonhos dos nossos adolescentes. Os adultos são responsáveis por permitir que as nossas crianças e adolescentes floresçam. Desenvolvam-se e aprendam tudo aquilo de bom que a vida pode lhes oferecer. E na necessidade de estarem ausentes os adultos devem escolher com atenção quem vai cuidar dos seus filhos. Conhecer é mais que um ato, assim como proteger e uma atitude. Não se calem ao tomar conhecimento de qualquer violência. Denuncie. Conhecer e proteger campanha de prevenção e combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Segunda semana...